Música Eu sou o Ricardo Camargo da Rádio Brasil e do portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste e estou passando por aqui para dar os parabéns a toda a equipe Esportes Net pelos 18 anos de jornalismo esportivo da maior qualidade para quem é apaixonado por futebol e diversas outras modalidades em nome do professor Fernando Firmino eu estendo esse abraço a todos os integrantes do Esportes Net e que sejam muito mais anos de sucesso o Esportes Net é o jornalismo raiz, é o jornalismo esportivo bem tratado e bem cuidado um abraço Obrigado